Um amigo me mandou uma pergunta aqui, e eu quero complementar ela, qual é a reação dos supervisores da gerência e da direção frente aos questionamentos sobre direitos trabalhistas? E eu emendo uma coisa, a direção tem aval de algum funcionário que acabe inibindo os comentários de vocês? Bom, é... Não precisa dar nome, eu estou perguntando só da situação em si. Sim, a gerência, ela vem empurrando esse trabalho lá de cima, então, eu acho que eles recebem essas cobranças da Caixa, e aí chega isso na gerência, a gerência passa para a coordenação, a coordenação passa para os supervisores, e os supervisores enfiam nos funcionários. Então, assim, você tem toda essa bola de neve que vai se formando em que a responsabilidade é sempre passada de um para o outro. E o que acontece? Eu já estive em duas equipes até agora, né, na minha segunda equipe, porque eu fui remanejado recentemente. A minha primeira supervisora, ela dá uma atenção para a gente, ela até passa um certo pano para a gente, assim, passar pano não, né, porque ela sabe que a gente está dentro do nosso direito, tenta conversar com a gente, sempre que tem alguma atualização ela passa. Mas, assim, eu falo que agora na minha segunda equipe, teve esse caso, assim, de a gente ser expulso do grupo, só que a gente está questionando nossos direitos. Então, assim, por exemplo, para essa supervisora, eu enviei mensagem na sexta-feira de manhã, falando que eu não tinha como comparecer ao serviço, porque, assim, eu já tirei R$180 do meu bolso. E, assim, R$180 para quem está desempregado é muita coisa, é muita coisa. É, assim, é um dinheiro que eu podia estar fazendo compra aqui para casa, sabe? E aí, questionei ela, eu não tive resposta. Questionei ela no sábado, não tive resposta. E aí, eu recorri à minha antiga supervisora, falei, olha, cara, não estou me respondendo, o que está acontecendo? Você tem como sinalizar isso para mim? Conversar com a coordenação, né, e tal? E aí, ela me passou uma informação lá, e foi aí que eu vi que eu estava recebendo o valor, assim, pela metade, porque eles não detalham o que a gente está recebendo. E aí, foi a primeira vez que ela virou para mim, detalhou e me mostrou. E, inclusive, nesse dia eu tive uma resposta da minha supervisora atual, que ela mandou uma planilha, assim, falando que foi pago e ponto. Foi pago e ponto, é isso. E ela não quis nem saber por que eu estava reclamando, porque eu estava informando que tinha uma divergência. Eu tive que passar pela humilhação de tirar print do meu extrato inteiro e mandar uma mensagem para ela detalhando tudo. Olha, aqui tem tanto que refere ao valor de transporte, aqui tem tanto que se refere à valor de refeição, e não está sendo pago. Está faltando dinheiro aqui. Muito dinheiro. 180 reais é muita coisa, para quem não tem nada, sabe? Sim. E aí, na... Hoje é quinta-feira, né? Na terça-feira, eu mandei mensagem para ela de novo, falando que, poxa, não tem como ir, eu só vou voltar para a empresa quando realizarem o pagamento. Ela não me respondeu. Respondeu ontem com joinha. Foi só um joinha que ela me mandou. Joinha, amigão. Exatamente, é. Grande dia que ela mandou assim para mim, quase nesse estilo. E aí, ela... Hoje, eu mandei de novo para ela, falando, olha, tem alguma notícia? Eu sei que teve uma reunião, teve alguma notícia, autorização. E aí, ela me mandou um link de oração. Ela mandou um vídeo de oração no YouTube. Jura? Eu mandei esse print até para o nosso colega. A gente teve reunião e, assim, ela mandou um print de oração. Que é, poxa, é um debote com a minha cara. Tipo, bom dia grupo, né? Exatamente. Ela mandou uma oração, assim. E o pior é que era uma oração para multiplicar bens. Não tem nenhum ainda para multiplicar. Não estou nem recebendo vale-transporte. Meu Deus do céu, cara. É nesse nível. E aí, sobre o grupo, a gente questionando, 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 questionando. Depois a gente fala de fazer revolução, ninguém sabe por quê, mas tudo bem. Exatamente. Se isso não radicaliza você, nada mais radicaliza, cara. Nada mais. E aí, a gente cobrando ela, ela não respondia. Chegou um momento que ela mandou uma mensagem pronta e sumiu de novo, né? Aham. A gente continuou conversando, cobrando, cobrando. E aí, assim, no outro grupo já tinha essa liberdade de falar com o pessoal. E nesse eu tomei a liberdade também e falei, olha, gente, quem não está recebendo, vamos parar de ir. E comecei a fazer essa agitação. E passou algum tempo, né? O pessoal começou a aderir. E aí, passou algum tempo, simplesmente, ela começou a remover todos. Ela removeu todo mundo e sem dar explicação. E é isso. A gente está no escuro. No escuro e abandonados, né? Deixados de lado. É uma coisa que não dá para entender. Elane Nascimento, obrigado pela ajuda aqui para manter a Folha Democrata viva. Obrigado aí a todos que estão sensibilizados com essa pauta. Vão curtindo e vão compartilhando. Façam a live chegarem no máximo de pessoas para a gente manter esse trabalho investigativo em que a gente está abordando aqui uma empresa que, infelizmente, mais um abuso contra o trabalhador.